Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui loucando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que por fim foi feito na linha do témio Que muita gente chama de caça Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo é emprestado do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Presto uma saudade sem igual Uma assa de cigarro e caracol Eu gosto do seu corpo estar na boca Seu cheiro ainda está no meu bênção Que espécie de amor Que espécie de amor Seu amor você e eu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem ver assim Olha aqui Pintamos de azul nossas paredes Deixou a esperança toda verde Depois tirou a luz do meu filho Aqui todas as paredes Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aquela mesma cor que escolhemos Tudo é emprestado do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Presto uma saudade sem igual Com massa de cigarro e caracol O gosto do seu corpo e o cara